e, né, acho que ali na frente não dá. É isso, meio-dia e vinte e cinco minutos, daqui a pouco a gente fala um pouco mais do Coritiba aqui no Bate Pronto. Vamos passar a bola agora para o Vincenzo Dalicani, o Atlético ter esse jogo contra o Fluminense, vai ser um jogão, hein, domingo, na Arena Transmissão aqui na Jovem Pan News. Estaremos acompanhando a dupla Atletiba neste final de semana, a partir das quatro da tarde no domingo, com o Bate Pronto Especial, e logo depois a transmissão de Atlético e Fluminense, Coritiba e Fortaleza. Vamos então às informações do Furacão. Boa tarde, Vincenzo Dalicani. Boa tarde, Linhares, boa tarde aos amigos da bancada e muito boa tarde ao ouvinte que está nos acompanhando, tanto pelo rádio aí, quanto pelo YouTube. O Atlético tem saída confirmada aí do lateral direito, Kelvin, como a gente confirmou no Bate Pronto de ontem. O Kelvin deve assinar aí com o CSKA de Moscou, que teve um valor da proposta revelada, proposta de 4,5 milhões de dólares, 4,5 milhões de dólares aí, o que dá cerca de 22 milhões de reais na cotação atual. Ainda não está fechado o negócio, depende de negociação entre o jogador e o clube russo, mas a tendência é de que o Kelvin assine com o CSKA de Moscou nessa saída pelo Atlético. Ainda faltam detalhes, claro, na parte aí de termos pessoais. O Benfica era o outro clube que negociava com o Kelvin e teve proposta aceita pelo Atlético, e pelo que sabemos as propostas eram equivalentes, as propostas eram parecidas, tanto para o Atlético quanto para o jogador, mas o Kelvin escolheu o CSKA de Moscou, e agora faltam poucos detalhes para que se torne o novo lateral direito do clube russo, que tem esse histórico na lateral direita dos jogadores brasileiros. teve o Mário Fernandes por muito tempo na posição brasileiro, Mário Fernandes, que chegou a retornar ao futebol brasileiro recentemente. O CSKA também fez uma proposta pelo Juninho Capixaba do Red Bull Bragantino. Ele é lateral esquerdo, mas fica a título de comparação. A proposta é a mesma, 4,5 milhões de dólares, 22 milhões de reais, então fica aí a comparação entre os dois laterais, entre o Juninho Capixaba e o Kelvin. O Kelvin, que se for vendido por esse valor, se confirmar a transferência ao CSKA de Moscou, se torna o nono lateral direito mais caro da história do futebol brasileiro. E você tem o Emerson Royal como líder, que saiu do Atlético Mineiro ao Barcelona por 12 milhões de euros na época, que foi vendido. Tem o Cafu, tem o próprio Mário Fernandes, que foi vendido ao CSKA lá em 2012. E tem o Jonathan na oitava posição, aquele que passou pelo Atlético, quando foi vendido à Internacional da Itália por 5 milhões de euros em 2011. O Kelvin, então, assumiria a posição atrás do Jonathan, nona posição entre as maiores vendas de laterais de direitos da história do futebol brasileiro, com uma negociação que chegaria aos 4,5 milhões de dólares ao CSKA da Rússia. Vamos ver aí a decisão do Kelvin, que ainda define, ainda acerta os últimos detalhes, mas que a tendência é de que vá à Rússia, vá ser lateral direito no futebol, curso e vai deixar o Atlético aí, ainda nesta janela de transferência, até dia 31 deste mês, 31 de agosto, próxima terça-feira, para definir o seu destino, porque a janela europeia fecha no dia 31. Então, o Kelvin aí muito próximo de deixar o furacão para o CSKA de Moscou. Então tá aí, né, a informação do Kelvin. O Kelvin tá optando pelo futebol russo, ele tinha a opção do Benfica, e tem o CSKA também, que fez proposta, né. Aí a gente também não sabe os números, né, aquilo que é melhor para o jogador, aquilo que o staff dele decide também, né, aquilo que é melhor para o Atlético. Como o clube seria o Benfica, né. Não, mas o Atlético aceitou as duas. Sim. Então, para o Atlético tá tudo certo, qualquer uma das duas. Agora, eu acho... Pra mim é muito questionável. Se o Kelvin tivesse um irmão gêmeo, hein, dava pra ganhar dinheiro nas duas aí, né. Tem uma negociação pra mim que marcou muito essa minha ideia, assim, porque logo depois da Copa de 2014, o Renato Augusto tava arrebentando no Corinthians ainda, e ele vai pra China com proposta da Europa. Pô, pra mim é... Bizarro, né. É bizarro. Sabe? Ah, pô, todo o dinheiro do mundo, o cara vai ganhar um iate por mês. Beleza, parabéns. Só que, pra mim, a questão competitiva, a questão esportiva, ela é muito maior do que o cara vai poder ganhar daqui a três anos, quem sabe. No CSK, talvez ele não consiga ter a visibilidade necessária pra que ele vá pra outro clube grande depois. O Benfica, historicamente, faz isso. Sim. O Benfica faz 110 anos que faz a mesma coisa. Contrata jogador jovem, o cara vai bem, se destaca, e ele vai pra uma grande liga. E não é nem só o Benfica. O Atlético da Europa. É, não é nem só o Benfica. O Porto também, o Sporting também. Os três grandes de Portugal fazem muito isso. Só que o Benfica vende melhor. O Benfica é o maior vendedor do mundo. Exato. Né, então, pô, pra mim é um erro num planejamento de carreira muito grande. Porque o Kelvin tem índice pra chegar numa seleção brasileira. E talvez a expectativa seja essa. Só que pro CSK Moscou, tudo bem, é o maior clube da Rússia. É o maior clube da Rússia. Mas... Mas aí o CSK que foi lá e aumentou as bonificações pra tentar facilitar a negociação, pra deixar mais atraente, né? Por isso que eu tô falando, tá pensando na parte financeira. Mas eu acho que às vezes não é nenhuma decisão do jogador, é de todo o staff que tá ali com ele que acaba influenciando. Eu não acho que seja errado, tá? Só pra deixar bem claro. Não acho que seja errado optar pela parte financeira. Não acho mesmo. Tá aí o Neymar, né? Que não deixa a gente... É. Mas é que o Kelvin ainda ia render mais que o Neymar, né? Cada um. Cada um é cada um. Cada um sabe onde a ferida aperta, onde o calo aperta. Cada um sabe o que é melhor... Pra sua vida. Só que pensando esportivamente, o Benfica não existe de comparação com o CSK. É, acho que a possibilidade de evolução e crescimento na carreira dele no Benfica seria muito maior, né? Fala, Vincenzo. Os clubes, se você é bom lembrar, não jogam as competições europeias nessa temporada. Exato, por conta da guerra com a Ucrânia. Pois é. Foi uma punição, foi uma decisão da UEFA. Então, ou seja, o CSK que sempre jogou a Champions League, o Zenit que tava jogando a Champions League, não jogam mais. Ou seja, diminui ainda mais a visibilidade. É, e assim, ele tem outro pano, né? Ele vai jogar o quê? O Campeonato Russo, o Russão 2023. É. Russão, pô. E a Copa da Rússia, né? Então, pô. Acho que a Neuban de Esportes tá passando mais, né? O Campeonato Russo. Espero que não, né? O Atlético no Gladi. O Atlético deve ser sensacional, né? O nosso ouvinte Gladi concorda que o Kelvin no Benfica ia dar melhor vitrine pra ele no resto da Europa. É, porque assim, o jogador, ele tem um staff, ele tem gente que aconselha, gente que administra, que avalia, que calcula os investimentos que vão ser feitos, né? Com o que ele vai receber. Ele tem toda essa estrutura hoje, né? O profissionalismo individual do jogador também envolve todo esse aparato, né? Em volta dele, de ter uma estrutura, né? Pra ele poder jogar a bola dele sem se preocupar com esses detalhes, né? Contratuais e tal. Então, sei lá, precisa ver a cabeça de quem tá comandando e tomando essas decisões pelo Kelvin também. E a visão que tem pra carreira do jogador. Então, é importante. Assim, a gente tá dando uma ideia aqui. Claro que nós não temos ingerência nenhuma na decisão do Kelvin. A decisão é dele e da turma dele lá, né? Eu tô falando o que eu faria. Mas, assim, a gente, pelo que a gente olha, o mercado, o universo do futebol, né? Nesse momento, talvez a melhor opção fosse ir pro Benfica. Talvez até ganhando menos, né? Sei lá, você tem que projetar também, assim, hoje, o valor hoje é satisfatório. Pô, dá pra viver, né? Pra comprar carne, arroz, feijão, leite. Pagar a escola das crianças e tal. É com esse dinheiro, né? É ganhar menos pra um jogador de futebol. Célcio Vicente tem pra tudo isso aí, né? Pra fazer a unha no salão, no fim de semana e tal. Essas coisas que fazem parte aí do cotidiano, né? Acho que as vontades são muito maiores. E, sei lá, né? Mas agora... Até o Rogério Coelho colocou uma... Pode falar, gente. As propostas eram equivalentes. A do Benfica e a do CSK, tanto pro Atlético quanto pro Kelvin, se equivaliam ali. Então, foi uma decisão mesmo. Assim, não dá pra gente cravar com 100% de certeza, mas aos relatos, as propostas eram equivalentes ao Kelvin, sim. Então, aí eu entendo menos ainda. Até o Rogério Coelho tinha falado que no futebol de hoje... E como diria o professor Raimundo, e o salário, Vintianza? Não, então, ele esquece que ele falou que eram equivalentes, né? É equivalentes. É equivalentes. O Rogério Coelho falou que no futebol de hoje, acho que funciona assim. O cara se lamenta pela parte esportiva, mas quando tira o extrato da conta, esquece disso rapidinho. Eu concordo. Só que se a informação do Vintianza é que as duas propostas são bem parecidas, tanto pro clube quanto pro jogador... Não é a bonificação que vai ser a decisão. Ah, cada assistência que você desce, você vai ganhar 10 euros, o outro é 2 euros. Pô, pelo amor de Deus. Acho que o salário é muito mais impactante no geral do que a própria bonificação. E a vitrine, né, de estar no Benfica. Exato, e ainda mais, os times europeus, eles geralmente dão essas bonificações naturalmente em contrato. Por exemplo, ah, você foi titular em tantos jogos numa campanha que levou o time pra Champions. Ah, numa campanha que foi campeão, numa campanha que foi... No CSK não tem nem Champions mais pra poder ir. Pois é. É que no CSK eu acredito que ele tenha mais oportunidades, né, como titular, vamos supor. Mas assim, o cara vai morar, por exemplo, fosse jogar no Benfica, ele ia morar ali em Cascais, ali, né, que é o... Urra, postei um TBT essa semana em Cascais, que delícia. Sim, em Cascais ali, né, uma orla ali da... Sim. Que é pertinho do Estádio da Luz, né, subindo ali, pô. Na Rússia ele vai morar com o Putin. Na Rússia aquele frio desgraçado, né. Bom que ele pode tomar vodka, né. Portugal tem isso. E dá boa ainda. Será que ele tá fazendo essa... Lá é normal, né, lá é normal. Lá pode beber. Ninguém tem problema em tomar vodka no café da manhã. Cascais ali, por exemplo, pra você comer frutos do mar ali, é um dos melhores lugares do mundo, né. Será que ele tá colocando na lista, assim, vodka, pastel de Belém, que é o mais legal, né. É um negócio lá que eu comi uma vez ali. Frio, praias lindas. Eu comi ali em Cascais, ali, num restaurante uma vez, é ameijas a bulhão do pato, é um negócio, pode ser. Então, o Calvin vai perder isso aí, ó. Vai. Pois é, se ele tiver ouvido o Bate Pronto, acho que ele agora já tá pensando duas vezes depois de você fazer essa propaganda. Você sabe, Lieres, que lá em Cascais até tava... A guia passou na frente, assim, de um baita, de um condomínio residencial, assim, aquele que você olha, você só vê em filme. Cristiano Ronaldo tem uma casa humilde ali. Espetação. Ele deve ter. A gente vai ser vizinho do Cristiano Ronaldo. Portugal é um, né, assim, sei lá, eu não sei, morar na Rússia, tá. A Rússia é um frio danado, né, mais da metade do ano, baixo de zero, neve, né. O Robertson Lapuinga falou que o cara foi pra Rússia porque tem mais chance de jogar no Benfica e ser o terceiro re-zero, mas daí é questão de capacidade do cara. Quem vem jogando agora lá no Benfica é o Alexander Bay, né, dinamarquês, tem 25 anos e não vinha sendo tão utilizado na temporada passada assim. Talvez a chance de jogar seria, praticamente, a mesma do que o cara. É de brincadeira. Dinamarquês só entende de esporte eletrônico, cara. É isso. Muito bem. Vamos, então, para o intervalo. Você segue votando aí na nossa enquete. Pergunta é, o Curitiba que não vence o Fortaleza jogando lá na capital cearense há 18 anos, derruba esse tabu? 68% botando fé, 68% votando que sim. E 30%, 69%, agora 30%.